A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém Ó Jesus Redentor Vos da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Voz artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno, seduzir os remidos, pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochilhe nossa aula. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Amém Como o Pai e o Espírito, vozeirai sobre os vivos, pelos séculos. Amém Aleluia 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 Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade, escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo. E que o Senhor me ouvirá, quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditais nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Do que há outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois sou vós, ó Senhor Deus, da insegurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, Vós todos servidores do Senhor. Que celebrais a liturgia no seu templo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe de Sião, O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos. Quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai, agora, vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre, amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa, amém Regina Ceri, letare, aleluia Viva, quem meruisti portare, aleluia Resurrecis, sicutis, aleluia Ora pro nobis deum, aleluia O Senhor Todo-Poderoso nos conceda